Música Uma empresa de bebidas na Polônia nomeou um robô com inteligência artificial, chamado Mika, como CEO experimental. Mika, que está em fase de testes, assumiu um papel central na expansão da empresa, liderando iniciativas em áreas como colecionáveis únicos, comunicação e planejamento estratégico. Originalmente responsável por identificar potenciais clientes, Mika agora toma decisões mais amplas, como a escolha de artistas para criar garrafas personalizadas. A principal vantagem do robô, segundo ele mesmo, é a capacidade de tomar decisões imparciais e alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa, baseadas em uma análise extensa de dados. Apesar de alguns verem a nomeação de Mika como uma jogada publicitária, o presidente da Dictador Europe, Mark Solidrowski, afirma que o robô é realmente um CEO, destacando suas habilidades orientadas por dados como uma grande vantagem competitiva. Mika, por sua vez, enfatiza sua disponibilidade 24 horas por dia, sem fins de semana ou descanso, sempre pronta para tomar decisões executivas. Enquanto alguns temem que a IA possa substituir os CEOs humanos, Solidrowski assegura que as decisões mais críticas continuam nas mãos da equipe executiva humana. Ele conclui que, embora os bots não possam substituir completamente os executivos humanos, também não podem ser ignorados, ressaltando a importância de explorar o futuro das empresas em um mundo em constante mudança. A empresa chinesa Unitree Robotics revelou recentemente um novo vídeo destacando o seu robô humanoide G1, que agora está pronto para entrar em produção em massa com um preço estimado de 16 mil dólares. O G1 impressiona pela versatilidade. Ele consegue pular, dançar, superar obstáculos, adaptar-se a terrenos irregulares, subir escadas cheias de entulho, correr, entre outras habilidades. Equipado com uma câmera 3D lidar e microfones com cancelamento de ruído, o G1 foi projetado para operar de forma autônoma, por até duas horas, alcançando velocidades de até 2 metros por segundo. Após meses de aperfeiçoamento, os engenheiros da Unitree Robotics ajustaram o design e as especificações técnicas, preparando o robô para o lançamento comercial. No entanto, a empresa ainda não confirmou oficialmente o início da produção em massa. Com 1,32 metros de altura, o robô pode ser dobrado para um tamanho compacto, facilitando o transporte e o armazenamento. Apesar de pesar 35 quilos, o G1 apresenta um design funcional, com o rosto cercado por um anel de LED que abriga tanto a câmera 3D lidar, quanto a câmera de profundidade RealSense. Um conjunto de microfones com cancelamento de ruído permite o reconhecimento de comandos de voz, enquanto um alto-falante estéreo emite as respostas. Além disso, todos os cabos são cuidadosamente roteados internamente, garantindo uma aparência limpa e livre de interferências durante a operação. O G1 é capaz de caminhar a velocidades de até 7,2 km por hora, destacando-se como uma solução tecnológica avançada no mercado de robôs humanoides. Este é o DAX, um robô desenvolvido pela DAXBot, projetado para executar diversas tarefas de serviço urbano. Movido por inteligência artificial, o DAX é otimizado para realizar entregas, patrulhas e avaliar a acessibilidade de calçadas conforme os padrões ADA. O robô foi cuidadosamente projetado para ser psicologicamente seguro e agradável, contando com um pescoço móvel e expressões faciais que aprimoram a interação com as pessoas. Com 90 cm de altura e 60 cm de largura, o DAX atinge uma velocidade máxima de 6,4 km por hora, podendo acelerar para atravessar ruas. Seu compartimento de carga tem capacidade para armazenar até 0,5 m³, o suficiente para acomodar duas pizzas médias e bebidas, tornando-o ideal para tarefas de entrega. O DAX tem um alcance de 4 km, e as versões destinadas a patrulhas e avaliações de acessibilidade vêm equipadas com baterias especializadas que garantem até 12 horas de operação contínua. O desenvolvimento de um robô capaz de exibir uma ampla gama de expressões faciais envolve um design mecânico avançado, focado em garantir que cada expressão seja natural, oportuna e autêntica. O robô, chamado IMO, está equipado com 26 atuadores e uma pele macia, permitindo que suas expressões faciais sejam versáteis e realistas, criando interações mais genuínas e humanas. Para aprimorar a comunicação não verbal, câmeras de alta resolução foram integradas em cada olho do IMO, possibilitando o contato visual, um elemento crucial na interação rumana. Essas câmeras permitem que o IMO perceba e reaja ao ambiente, tornando suas respostas mais naturais e envolventes. No âmbito do software, dois modelos de inteligência artificial foram desenvolvidos para potencializar as capacidades do IMO. O primeiro modelo analisa mudanças sutis no rosto humano para prever expressões faciais, enquanto o segundo modelo converte essas previsões em comandos motores, que geram as expressões correspondentes no robô. Com essa combinação, o IMO é capaz de antecipar e replicar um sorriso humano antes mesmo que a pessoa efetivamente sorria, demonstrando um nível de empatia e resposta que se aproxima do comportamento humano. O robô Arnold Schwarzenegger, desenvolvido pela empresa russa Promobot, é uma verdadeira maravilha da tecnologia moderna. Este Android chama a atenção pela sua impressionante semelhança com o icônico ator e ex-governador da Califórnia. O robô é capaz de realizar uma variedade de movimentos complexos, incluindo o movimento dos olhos, sobrancelhas, lábios e pescoço. Além disso, ele pode interagir em conversas, o que torna sua presença ainda mais convincente e envolvente. Um dos aspectos mais notáveis desse robô é sua habilidade de reproduzir mais de 600 variações de microexpressões faciais, elevando o realismo a um nível sem precedentes. Para atingir tal precisão, os engenheiros da Promobot desenvolveram e patentearam uma estrutura facial única, além de utilizar uma tecnologia avançada de pele artificial que confere ao robô uma aparência realista. No entanto, o sucesso tecnológico do robô trouxe também complicações jurídicas. O uso não autorizado da imagem de Schwarzenegger resultou em uma disputa legal significativa. O ator, ao descobrir que sua imagem estava sendo usada sem permissão, processou a Promobot, exigindo uma compensação de 10 milhões de dólares e a cessação imediata da utilização de sua imagem. A ação judicial alega que, mesmo após notificações para interromper o uso do robô, a empresa continuou a exibi-lo em eventos públicos, desrespeitando os direitos de imagem do ator. A startup chinesa Astribot lançou recentemente uma série de vídeos que destacam as impressionantes capacidades de seu mais novo robô humanoide movido por inteligência artificial, o S1. Este robô é capaz de realizar movimentos a uma velocidade de até 10 metros por segundo e carregar até 10 quilos em cada mão. Segundo os desenvolvedores, essa velocidade permite ao S1 realizar tarefas como arrumar rapidamente uma mesa para várias pessoas. Além disso, o S1 pode executar uma ampla gama de atividades cotidianas, desde alimentar animais de estimação, cozinhar e limpar, até abrir e servir vinho e escrever cartas em caligrafia. Equipado com um avançado modelo de IA, o robô pode aprender e replicar com precisão os movimentos humanos. Os vídeos demonstram a incrível capacidade do S1 de imitar movimentos humanos com alta precisão. A Astribot dedicou cerca de um ano ao desenvolvimento e testes deste robô. A empresa prevê que o S1 estará disponível para venda até o final de 2024. Em resumo, o S1 representa uma inovação chinesa de grande potencial no campo da robótica. Recentemente, um novo robô chamado R1 fez sua estreia na Rússia, rapidamente conquistando o público em todos os eventos em que se apresenta. Projetado especialmente para atuar em apresentações, o R1 não só impressiona pela sua presença, mas também promete revolucionar o entretenimento em locais como shopping centers, supermercados, exposições e outros ambientes de grande circulação. Com uma imponente estrutura de Android, o R1 mede 2,30 metros de altura e pesa 150 quilos, o que lhe confere uma presença marcante. Seus criadores o descrevem como um artista multifuncional, capaz de cantar, atuar, tocar como DJ e até mesmo servir como um personagem humorístico. O objetivo é claro, transformar qualquer evento em um espetáculo tecnológico único e memorável. Toda a funcionalidade do R1 é cuidadosamente planejada para maximizar o impacto de suas apresentações. O robô é equipado com luzes, LEDs, efeitos sonoros e uma ampla gama de movimentos, que podem ser pré-programados para seguir um cronograma específico ou ativados manualmente durante a apresentação. Além disso, o R1 é fluente em vários idiomas, o que amplia sua capacidade de interagir com diferentes públicos. Um dos robôs subaquáticos mais inovadores é o SpyShark, um dispositivo de alta tecnologia projetado para vigilância subaquática. Seu principal objetivo é estudar ambientes marinhos e monitorar discretamente a vida marinha. O SpyShark é projetado para se assemelhar a um tubarão, o que auxilia na camuflagem e reduz a probabilidade de detecção pelas criaturas marinhas. Uma de suas características mais notáveis é o sistema de visualização de 360 graus, que captura o ambiente ao redor com alta precisão e fornece vídeos de alta qualidade a partir de múltiplos ângulos. Essa capacidade é crucial para observar o comportamento natural das espécies marinhas. Equipado com sensores altamente sensíveis, câmeras HD e um sistema de inteligência artificial que controla seus movimentos e navegação, o SpyShark representa um avanço significativo na exploração e monitoramento subaquático. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.